Chegando pela rua Há os dedos pela lua acima Depois de machuto nas retretes Contido uma tripe de heroína Sapato, peinicudo e joanetes A noite vem já em uma latina Ele é o maior da cantareira Pachulo e borbolha de brilhantina Coloca-te escrutudo e caganeira Chico e Ninho Chico e Ninho Sempre a tomar a cena Parejo a subida em cada esquina A vila só tem um problema O ácido com o destino menino Da cantareira abaixo, abaixo a cantareira A folheto, o empato, todo o desejeira Chico e Ninho 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 Chico e Ninho